Para nos dar o perdão, sim, meus prezados amigos e irmãos, Cristo entrou no horto sozinho para orar. Com gritos de dor pela angústia que passou, disse, se possível for, passe de mim este cálice. Seu suor se torna em sangue, sangue este derramado por mim e por você. Você já parou para pensar em todo este sacrifício? Somente com a graça de Cristo e o seu infinito amor, poderemos compreender esta amarga dor que Cristo suportou. Sim, meus amigos, junto à cruz, há um lugar para ti e para mim. Junto à cruz, há sempre um momento em que nós devemos nos parar, para meditarmos um pouco e vermos a grandeza do nosso Deus. A cruz em que Cristo morreu, há poder-me aplicar e salvar. Sua graça é real, seu amor é sem par. Junto à cruz, há um lugar para ti, junto à cruz, há um lugar para ti. Salvo a cruz, há um lugar para ti. Salvo a cruz, há um lugar para ti. Sem Cristo, há um lugar para ti. Sem Cristo não podes viver, sem Ele não podes vencer. Verão a cruz, há um lugar para ti. Salvo a cruz, há um lugar para ti. Salvo a cruz, há um lugar para ti. Salvo a cruz, há um lugar para ti. Nós, nós, jovens, nós, jovens, mas adultos, juvenis, estamos todos embuídos de um trabalho, terminar a obra nesta terra. Deus pede jovens, jovens, fortes e valorosos, determinados a combater valoramente na luta que se acha diante deles, a fim de glorificarem a Deus e beneficiarem a humanidade. Vossa influência, jovens, pode levar, pesar na balança em favor da verdade de Deus, pois ser cooperador seu, na grande obra de redenção humana, levai a luz onde quer que fores, mostrai que tens força de propósito. Eu tenho três filhos, um com 16 anos, a menina com 13 e o mais novo com 11 anos. Eu tenho uma preocupação muito grande com a juventude, mas nós, pais, geralmente esperamos que a igreja faça alguma coisa para os jovens, que a igreja cuide da juventude. Irmãos, quão triste é pensar que pouco nós estamos fazendo pela juventude de hoje. Sábado passado, como eu disse aos irmãos, estávamos com algumas visitas em casa. Um grupo musical daqui de São Paulo, de uma igreja de São Paulo, foi ao IAS para ensaiar com um outro grupo musical. E alguns jovens foram almoçar em casa. E nós começamos a falar sobre música. E aqueles jovens disseram que não gostavam de quarteto. Porque quarteto é muito quadrado. Quarteto não tem balanço. Quarteto não tem giga. Quarteto não tem lampada. Aquilo me entristeceu muito, porque eu gosto muito de quarteto. Principalmente o estilo sacro. Irmãos, hoje a gente vê programações muito bonitas, maravilhosas, de conjuntos e mesmo quartetos, mesmo solistas, com uma instrumentalização monstruosa. Onde a noite estava lá, cantou no IASP, os demônios da garoa, não era o que você me disse? Os demônios da garoa. Jovens adventistas. Irmãos, onde está o objetivo nosso de terminar esta obra? A música deve converter e não convencer. A música, irmãos, deve abrir o coração das pessoas, para que a mensagem possa ali penetrar. E novamente a música vem a fechar esse coração. E aquela mensagem que ali está, ela vai trabalhar. Ela vai dar o reforço necessário, para a pessoa aceitar a Jesus. Vamos animar a juventude a cantar, sim. Mas cantar músicas que Cristo aceita. Porque não é, irmãos, simplesmente cantar que Jesus vai aceitar. Não é assim. Uma vez em uma igreja em Cuiabá, onde eu morava, um trio feminino cantou. E desafinaram muito. Um pouquinho mais do que nós estamos desafinando hoje. Cantaram muito feio. E depois eu fui chamar aquelas pessoas, inclusive uma delas, ou melhor, as três eram mulher de pastores. Eu disse, mas que vergonha que vocês fizeram o sábado na igreja. E elas disseram que o que importa é louvar a Deus. Eu falei, mentira! Deus não aceita coisa ruim. Deus quer coisa boa das pessoas que tem condições de fazer coisa boa. Estou certo ou estou errado, irmãos? O que adianta, irmãos, nós fazemos um negócio mal feito, Deus não aceita porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Logicamente que às vezes nós fazemos o máximo. Mas quando nós fazemos o máximo de nós, Deus nos ajuda e a coisa sai bem feita. Agora, quando a gente vai à frente de uma igreja, simplesmente para se aparecer, ou para mostrar a roupa nova, o penteado novo, o cabelo bonito, Deus não nos abençoa. Aí saem as coisas ruins. E eu acho que Cristo e Deus não merecem isso. Irmãos, Deus colocou a igreja várias opções e várias chamamentos. Ir de trabalhar e pregar o evangelho a todo mundo. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Atendei a isso, atendei aquilo. Deus fez um monte de exigência. Mas Ele deixou o quê? Uma promessa. Deixou uma recompensa. E eu gostaria que vocês abrissem agora as vossas Bíblias em São Mateus 5. De 2 a 12. Gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em São Mateus. E vamos ouvir essas maravilhosas promessas que Cristo nos deixou. E vendo Jesus, a multidão subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E Ele passou a ensiná-los, dizendo. Vem, aventurados, vem, aventurados, os humildes Espíritos. Pois Ele é o reino dos céus. Vem, aventurados, os que chorarão, pois serão consolados. Vem, aventurados, os bem-aventurados, pois herdarão a terra. Vem, aventurados, os bem-aventurados. Vem, aventurados, os bem-aventurados. Vem, aventurados, os misericordiosos, porque alcançaram misericordia. Vem, aventurados, os bem-aventurados. 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 Nos céus O tempo corre velozmente E nós estamos cada dia mais sentindo Que o mundo está no fim Imagine só os irmãos Que pelo fato de ser revelado um amor secreto De dois ministros do país O dólar subiu Que mundo é esse, irmãos? Que mundo é esse? Enquanto a ministra Zélia Cardoso e o ex-ministro Bernardo Cabral Se gostam Não há mal nenhum nisso Mas o dólar sobe, irmãos O dólar sobe Daqui uns dias Mais um governador Ou é um ou é outro Eu estou torcendo para que seja o que meu patrão está indicando Espero Também estou torcendo para que o outro Entre Não sei qual dos dois é pior É Brasil É mundo Mundo é humanidade A humanidade é pecadora O pecado tem que acabar Porque Cristo Precisa voltar E nós, irmãos Aquela menina E não conseguiam achar Aí veio a ideia de uma daquelas pessoas Em todos se darem a mão E fazer uma grande corrente Uma grande fila E todos caminharem Um ao lado do outro De mãos dadas Numa só direção E assim foi feito E lá na frente Em um pequeno buraco Estava a menina caída E quase morta Logo depois que eles chegaram Aquela menina morreu E uma daquelas pessoas E uma daquelas pessoas disse Se nós tivéssemos nos dado as mãos Uns aos outros Um pouco antes Ela teria se salvado Sim, meus irmãos Eu acredito que existe A maior necessidade Que existe no mundo atualmente É nós nos darmos as mãos Para que nós possamos estar Lado a lado um do outro E eu tenho certeza Que se eu perguntasse aqui essa manhã Quantos gostariam de estar com Cristo lá no céu Todos levantariam a mão Agora se eu perguntasse Quantos estão preparados para isso Quase ninguém levantaria a mão E esta pergunta, irmãos Eu ouço desde que eu me conheço por gente E eu acredito que todos vocês Também ouvem esta pergunta Há muitos e muitos anos atrás E nós nunca estamos preparados Mas eu gostaria de fazer um apelo a vocês esta manhã Quantos de vocês gostariam Não precisam levantar a mão Não precisam dizer nada Quantos de vocês gostariam de estar Lado a lado um do outro Com Cristo lá no céu Aquele que realmente desejar E tiver planos de estar lado a lado Com Cristo no céu Vai simplesmente fazer uma coisa Junto com o quarteto Vai se levantar E vai cantar Lado a lado um do outro E quem venceu o amor, adorando o rei e o senhor. Avançando em fé, ouvidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu, com mãos em mãos unidas, lá, 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 com Jesus, com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Lá, nas mansões silenciais. Joios somos nós, a perna e o lar, trazendo o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas e palácios, lá, nas mansões silenciais. Vamos para o céu, com mãos em mãos unidas, lá, 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 com Jesus, com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Lá, nas mansões silenciais. Vamos para o céu, lá, 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 com Jesus. Para as mansões silenciais. As mansões silenciais. Oremos. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque tu ainda nos dás força para que nós tenhamos vontade de nos unir com ti. Tu nos dá o privilégio, Senhor, de nos achegarmos a ti e dizer ao Senhor, eu quero estar lado a lado contigo lá nos céus. Para que nós possamos juntos, vencermos esta batalha, nós precisamos do teu apoio, da tua proteção, do teu entusiasmo. Nós confiamos em ti, Senhor, porque amamos a ti. E queremos que tu nos leve para os teus braços e nós te pedimos que venha estar conosco hoje e sempre. Abençoe esta igreja, aos seus membros, ao seu pastor, à sua liderança, para que eles possam cada dia mais crescer. E possa ser uma igreja que estará representada a totalidade nos céus. Esteja conosco e ajude-nos hoje e sempre. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amigo, não saias sem Cristo. Não saias aqui sem Jesus. Amém. 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 Amém.